Bom, bom dia a todos. Eu sou Carmen Fernandes e estou aqui para representar o plano de educação e difusão do CEPID Redoxoma, que é processos redox em biomedicina. E o nosso plano de educação e difusão, ele articula pesquisas educacionais, formação de professores e atividades de extensão. Na verdade, o nosso foco principal são as pesquisas, que é um pouco diferente do que foi apresentado até aqui. A nossa coordenadora é a professora O'Hara Augusto, o CEPID é sediado no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, mas temos também pessoas de outras unidades. Eu sou a coordenadora de educação e difusão e o professor Paulo de Mácio de Inovação. Se a gente olha o edital da FAPESP, lá dos Objetivos da Difusão do Conhecimento, está escrito lá que as atividades do centro precisam incluir formação de recursos humanos em todos os níveis, educação, difusão do conhecimento e precisam estar integrados aos programas de graduação e pós-graduação. Então, a gente tenta atender todos esses objetivos dessas atividades, mas a gente incluiu a pesquisa em educação em ciências, porque no nosso centro, quer dizer, o nosso time de educação e difusão é composto por três professores que atuam na área de educação em química e educação em bioquímica, que sou eu, o professor Baiardo e o professor Guilherme Marçon. E a gente agrega também alunos de graduação e pós-graduação nesse projeto. Então, pensando primeiro na formação de recursos humanos, o nosso alvo, então, é a educação básica, tanto em relação a professores como estudantes, estudantes de nível superior de química e biologia, por conta do tema, pós-graduantes em química e biologia e público em geral. Em termos de educação, a gente foca em cursos de formação inicial e continuada de professores, para graduandos e pós-graduantes também. Claro que todos os nossos pesquisadores são lá da universidade, então eles fornecem cursos vinculados ao processo redox do CEPID, radicais livres, e processo redox em geral, e a gente foca nos professores. E a questão dos materiais curriculares. Em termos de cursos, então, a gente tem desenvolvido vários cursos dentro desse programa USP Escola, então a gente atua com professores da educação básica, tratando, na verdade, de temas básicos para os professores, enfim, que eles vão trabalhar lá no ensino médio. Então a gente trabalha com rações de oxirredução, basicamente, e processos eletroquímicos. A gente tem sido bastante procurado por esses cursos, atualmente nós temos um curso em andamento, e nós tivemos 150 inscritos, e a gente só conseguiu atender 45, porque a gente usa os laboratórios lá do Instituto de Química. E, então, a ideia é fazer mais versões desses mesmos cursos. Esse é um outro curso também que foi bastante procurado, que foi do professor Baiardo, onde, enfim, foi dado o curso, mas também foi produzido material curricular, então, de radicais livres, essas interfaces com a vida. Esse foi um curso que foi, então, o professor Baiardo capacitou pós-graduandos, ele ofereceu um curso para pós-graduação, e esses alunos eram vinculados ao programa de ensino de ciências, e aí eles prepararam cursos para professores da escola pública, que foi oferecido nas férias. Então, na verdade, essas coisas, essa separação de cursos, material, divulgação e tal, e pesquisa é um pouco só didática, porque elas se entrelaçam a todo momento. Em termos de materiais didáticos, então, a gente teve um livro da professora Alicia, o que é metabolismo. A gente tem uma newsletter do Redoxoma, onde as atividades de educação têm sido colocadas frequentemente. Temos um site que foi produzido lá na campanha do metrô, que é o Livres Radicais, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Temos jogos educacionais. Esse particular é da cadeia de transporte de elétrons, enfim, que foi desenvolvido no grupo, e foi utilizado com estudantes de curso de bioquímica para curso de medicina. E temos a difusão. Então, a gente participa dessas atividades que todo mundo já colocou aqui, o Pint of Science, a virada científica da USP, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a Semana da Química, que acontece todo ano lá no Estúdio de Química. Enfim, esse folheto foi produzido para a virada científica, mas ele é utilizado, enfim, em outras atividades. E aí fala dos radicais livres, o que são, se eles são maus, se eles são bons, a relação deles com o envelhecimento e tudo mais. Aí, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente produziu várias atividades. Oficinas na Semana da Química. Essa, em particular, foi uma oficina de Saúde da Atmosfera de São Paulo, os oxidantes fotoquímicos. Teve uma outra Semana da Química que foi focada no tema do CEPID, então, foi a Química do Corpo Humano, onde a professora O'Hara foi a professora homenageada, e vários palestrantes do CEPID falaram nessa semana. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem uma página de educação na newsletter, que é bastante acessada. A campanha do metrô, a nossa campanha foi do envelhecimento, então, a gente tinha quatro posters com ditados populares, e cada um dos ditados tinha a ver com uma das metas de pesquisa do CEPID. E aí a ideia foi, então, no pôster tinha o QR Code, que a pessoa acessava e caía no site, e no site foram produzidos os textos para cada um dos posters, com uma linguagem acessível. E aí a gente começou com uma linguagem bastante acessível, explicando por que aquele ditado fazia sentido, e depois ia caminhando mais para nível molecular, até que, no final, a gente punha um link para o artigo que tinha dado origem àquela relação com o pôster. Acho, na verdade, um dos resultados mais interessantes que a gente teve com essa campanha foi que uma editora de um livro de ciências nos procurou para poder usar o texto do site no manual de professor do livro de ciências. A gente ficou bem contente com isso. Aí o Pint of Science, esse ano vai ser a terceira vez que a gente participa desse evento, onde, enfim, no último, cinco pesquisadores fizeram palestras. E aí a gente entra na parte da pesquisa, que, enfim, vou falar muito rapidamente aqui, mas, enfim, a gente olhou primeiro para os livros didáticos, porque uma das queixas dos professores é que esse conteúdo de óxido-redução é muito complicado. Então, o que eles dizem é que, assim, eles deixam para o final do ano, porque aí, com sorte, não dá tempo. E aí, então, a gente foi olhar para os livros para saber que dificuldades que existem nesse conteúdo nos livros, e a gente percebeu uma série de problemas ali com relação às sequências didáticas, que são mais descritivas e menos investigativas, e principalmente com a questão das representações, onde os livros gastam boa parte das páginas com fotografias, ou seja, o nível macroscópico que é representado, e muito pouco com o nível micro e simbólico, que é onde, na verdade, se dá a explicação dos modelos, e que é aí que os alunos compreenderiam melhor o que está acontecendo. A gente fez a construção de uma escala para identificar preconcepções sobre radicais livres de antioxidantes, isso foi, enfim, passado para alguns estudantes na EASH, do curso de licenciatura, a gente percebe, enfim, que eles têm concepções de senso comum. A gente usou um outro questionário, que é chamado CORE, que é a representação de conteúdo, para a captura de conhecimento de professores ao ensinar reações redox. Então, a gente usa esse questionário nos cursos para poder entender um pouco aonde está o problema com os professores. Esse é um trabalho de doutorado, que, assim, muito rapidamente, a gente olhou para alunos do PIBID, que estavam atuando nas escolas, trabalhando com reações redox, e processos redox de forma geral, e a gente foi olhar para quais eram as ações que os formadores desses PIBIDianos, ou seja, os professores universitários das diferentes áreas de física, de fisicoquímica, de orgânica, de bioquímica, etc., que tipo de indícios a gente tinha nos PIBIDianos da ação desses formadores. E a gente, enfim, chegou a uma conclusão que a questão do conteúdo em si, os PIBIDianos não reproduziam tanto esse conteúdo, o problema não era o conteúdo, mas a forma como esses professores dão aula é o que esses alunos captam mais. Enfim, não vou entrar em detalhes no gráfico, porque ele já está aqui. E os hipervídeos. Então, a gente tem produzido simuladores de conteúdos redox, nesse caso é um simulador de eletroquímica, baseado em vídeos interativos, e eles estão alocados em uma plataforma chamada Labic, que é uma plataforma do Instituto de Química que, enfim, não só o CEPID utiliza, mas outros professores utilizam para trabalhos com simuladores e laboratórios virtuais. Como eu disse, a questão da formação de recursos humanos é o nosso forte, a questão das pesquisas. Eu só trouxe aqui, estou listando uma série de doutorados, mestrados, terminados em andamento, que foram, enfim, produzidos com a questão do conteúdo redox e cada um com as nossas inclinações, os orientadores. Todos esses trabalhos estão no site, que, se vocês depois quiserem, tiverem curiosidade. E, por fim, agradecer, então, aos pesquisadores, aos nossos alunos, graduandos e pós-graduandos, que, enfim, nós não temos técnicos, jornalistas, nada assim. A gente depende dos alunos, dos graduandos e pós-graduandos. E agradeço aos financiamentos, obviamente, especialmente à FAPESP, e a vocês pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.